Salve galera, canal Edgar Games para mais um vídeo do LS22 E no vídeo de hoje, como montar a sua conta o mais rápido possível Vou estar dando dicas aí, principalmente para a galera nova, né? A galera que é intermediária também, tenho certeza que vai pegar muitas dicas valiosas com esse vídeo Beleza gente? Então você que não é inscrito no canal, se inscreva E eu vou pedir para todos que deixem o like para estar ajudando o nosso canal, gente Muito obrigado a todos Bom gente, iniciando a sua conta do zero, a primeira coisa que você vai fazer Você vai pegar os seus 75 diamantes que você vai receber E você vai colocar onde? No treino E aí você vai ganhar duas formações E por que no treino? Porque depois, mais pra frente, quando você for evoluir os seus jogadores Você vai ter um desconto Monstruoso aqui Nesses técnicos lendários que custam diamantes, né? E eles evoluem três estatísticas dos seus jogadores Então isso daqui é um dos principais investimentos que você tem que fazer Você vai me agradecer começando aqui pelo treino Depois você pode colocar aqui acomodações, uns dois níveis mais ou menos, né? E aí depois você pode comprar o comercial O comercial ele dá um bônus de moedas De 10% Mas esse bônus é muito pequeno, gente Então Ele praticamente não compensa, assim Sinceramente, hoje em dia não Antigamente sim Mas hoje em dia é muito poucas moedas Tipo, é um exemplo pra vocês Que eu tenho ele aqui no máximo Tem partidas que ele dá cinco moedas Sete moedas, entendeu? Então pra quantidade de diamantes que você gasta Pra evoluir ele no máximo Só compensa, assim, muito pro final, entenderam? E aí vocês vão focar, ó Quando vocês pegarem a... Acho que são 1.500 moedas no início Vocês já vão evoluir aqui no estádio Duas partes, né? E assim, e aqui, ó Vocês vão evoluir o estádio do jeito que tá o meu aqui, ó Que aí vocês vão conseguir a capacidade máxima Que é ali, ó 92.596 E o bônus máximo que são 52 moedas Então, ó Vocês Tem aqui, ó Eu não lembro se começa no lado 1 Como que tá aqui Mas vocês viram lá, ó Vocês vão colocar aqui, ó Lado 26 É o último É o último É o último Ó É só ir voltando aqui, ó Na esquerda Lado 1 Lado 27 Lado 26 Entendeu? Sem cobertura, gente Porque aí o campo de vocês não vai ter sombra Então você coloca aqui, ó Então você coloca aqui lado 26 Canto 47 Fim 20 E aí repete Canto 47 Lado 26 Canto 47 Fim 20 Canto 45 Acho que eu fiz errado aqui Eu acho que era 47 É Aí ele Ó, ele vai aumentar Eu fiz o canto errado aqui, ó Eu fiz 45 E era o 47 Ó, deixa eu pôr aqui, né Aumenta ali a capacidade do estádio, ó Tinha feito isso errado, né Como eu tenho bastante moeda Deixa eu arrumar aqui Ó, consertando ao vivo aqui, né Mas beleza, gente Aí o seu estádio vai ficar assim, ó Nesse formato aqui que tá o meu, entenderam? Ó Aí qualquer coisa vocês voltem no vídeo Pra tá conferindo Tudo direitinho Aí ele tinha colocado o canto 45 Nem tinha percebido Mas o bônus continuou O bônus máximo que era 52 moedas Bom, gente Aí O que que vocês vão fazer mais? Vocês vão jogar aqui as partidas do modo carreira Pra tá subindo o máximo de divisões, né Aí você chega na divisão 3 ou 4 Você já vai junto com o estádio no máximo Você já vai ter um bônus de moedas muito bom E já vão começar a aparecer bons jogadores pra vocês, né Então foco no modo carreira e no estádio Que esse é o maior bônus de moedas Que vocês vão receber no jogo Uma outra dica, gente Por exemplo, ó Supõe que apareceu um jogador que vocês querem muito contratar Né Aqui ó, no caso, ó Vamos supor que eu quero muito contratar o policite, né Mas vamos supor que eu não tenha as moedas pra contratar ele Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão jogar as partidas do modo online Vocês vão jogando modo online, jogando modo online Aí você desce pra divisão 20 Aí a gente vai jogando até juntar as moedas pra contratar o policite aqui As 1.645 moedas Não jogue nenhuma partida do modo carreira Enquanto vocês não juntarem as moedas pra contratar o jogador que vocês querem, entendeu, gente? Ele não vai sumir daqui Essa janela de transferências, ela não vai mudar Enquanto você não jogar nenhuma partida do modo carreira Então você pode, ó Jogar no modo online tranquilo Vamos supor que apareceu o Neymar, o Messi ali Vocês podem ir juntando dinheiro tranquilo Até vocês juntarem o valor do jogador Que não vai alterar aqui Enquanto vocês não jogarem uma partida do modo carreira Beleza, galera? Dicas de configurações Aqui, gente, ó Uma dica que eu vou dar pra vocês, ó Bom, galera Esses aqui são replays de chutes ao gol E replays de faltas Vai vir ligado pra vocês Vocês desliguem esses replays Que aí vocês não vão precisar cortar eles durante a partida É um tempo que vocês vão economizar E vai acelerar muito As partidas de vocês do modo carreira Uma outra dica, gente Aqui em controles Que vai ajudar vocês muito Na marcação É essa auto-troca aqui Que vem configurado no médio Vocês vão colocar no alto Isso aqui vai dar uma assistência de troca de jogadores pra vocês Muito melhor do que na opção médio Então não deixem de estar fazendo essa troca aqui, galera Gente, uma outra dica é aqui os eventos Joguem todos os eventos Que vocês puderem Sempre joguem os eventos, gente Porque isso acelera muito Se vocês conseguirem ganhar A conta de vocês, né? Porque vocês vão ganhar ali, ó Agentes lendários Pra estar contratando jogadores lendários, né? Então, se você está começando Você jogue mesmo assim Pra estar pegando experiência nos eventos E uma outra dica É, ó Eu estou aqui, ó Na divisão 13 Sempre joguem os eventos Na divisão 20 Ou 19 E como Vamos supor que eu cheguei na divisão 16 Como eu faço pra voltar pra divisão 20? É só você ir desistindo das partidas, né? Você vai desistindo Iniciou o jogo ali Aí você desiste Vai desistindo Até você ser rebaixado na divisão No caso aqui, ó Se eu fosse desistindo De todas as partidas Que eu entrasse aqui Eu vou desistir de uma aqui Pra estar Só ilustrando pra vocês Aí, ó Vocês viram que eu desisti Aí se eu for desistindo Todas as outras partidas Eu vou ser rebaixado Aí eu vou sair da 13 Pra divisão 14 Entenderam, gente? E esse é o processo Que vocês fazem Pra juntar diamantes também, né? Então Por exemplo, você chega na divisão 16 Aí você volta pra 20 Tá ganhando diamantes Porque as primeiras divisões São partidas Vamos dizer assim Um pouco mais fáceis Então você vai ter um pouco mais facilidade De vencer E tá juntando diamantes Então É o mesmo processo Voltar pra divisão 20 E até a A 15 Mais ou menos Volta pra 20 Nesse mesmo processo Bom, gente Falar aqui um pouco Dos técnicos Pra que que servem Os técnicos Os técnicos Servem pra você Evoluir os jogadores Né? Ó Vocês estão vendo Esses jogadores aqui De carta preta A carta deles Né? O original Vem assim, né? Vem amarela Né? Que nem tá o policite aqui Né? Então Vocês evoluindo Por exemplo Se eu evoluir o policite Ao máximo A carta dele Vai ficar aqui Ó Que nem a do Vinícius Júnior Vai ficar preta Entenderam? Aí tem os jogadores De carta azul E tem os jogadores De carta branca Entenderam? Mas aí Ó Por exemplo O Daniel Alves Ele começa com 78 De overall Eu Coloquei ele 88 no máximo E eu Aumentei aqui As habilidades dele Ó Aumentei velocidade Aceleração Entenderam? Ele começa ali Com um valor Bem menor Que isso Né? 100 é o máximo No caso E aí Você vai aumentando As estatísticas Dos jogadores Entenderam? Ó O Cristiano Ronaldo Ali ó 100 100 100 Entenderam? Então Isso é Evoluir os jogadores Né? Vamos ver se eu tenho Aqui ó Por exemplo Tem o Oblak E o Ederson Aqui ó Eles estão Carta amarela Se eu evoluí Neles ao máximo Eles Ó Eu tenho uns goleiros Aqui ó Deixa eu Usar aqui ó Vira ó Já aumentei Aqui as habilidades Deles Ó O Ederson Tá quase No No máximo Ali Vamos ver Se eu consigo Pôr ele Acho que não vai Dar pra pôr no máximo Mas Tá quase Entenderam? Se eu conseguir Ó Pegou o Oblak Vamos ver Se eu consigo Pôr o Ederson No máximo Aqui pra ilustrar Vocês Ó Pra vocês Ó 93 Talvez Eu acho Que vai Dar Aqui Deu Vocês Viram Ó Ele foi Pra Carta preta Então assim Eu evoluí Ele Entenderam Gente Eu evoluí Ele Ao nível Máximo Então Isso aqui É O Para os Jogadores Né Bom Galera Você Que é Novo Intermediário Do jogo Também Não deixe De estar Conferindo No canal A minha Playlist De treinamento Que eu tenho Certeza Que vai ajudar Muito Vocês Aí no jogo Beleza Galera Bom Agradecendo A todo Mundo Que ficou Até o Final No Vídeo Né Quem não For Inscrito No Canal Se Inscreva Me Sigam Também No Instagram Link Na Descrição Me Sigam Também Lá Na Página Do Facebook E É Isso Aí Gente Um Grande Abraço Para Todo Mundo Fiquem Todos Com Deus E Fui Galera Tchau